Todos podem roubar livremente. É a mensagem que se passa quando se apoia a candidatura de alguém condenado em três instâncias da justiça brasileira. Todos podemos meter a mão no dinheiro público e fica tudo por isso mesmo. Talvez por isso tantos do mundo artístico e cultural estejam dispostos a esse nível de aventura e comprometimento. Muitos querem a volta ao passado de receber recursos para financiar projetos culturais que não se materializavam, de receber dinheiro do povo e não prestar contas, ou então de entregar produções pífias e que não empolgam absolutamente ninguém. Terminam abrindo as portas gratuitamente para o grande público e ainda assim não aparece público nenhum. Tivemos recentemente a experiência lamentável de um filme lançado na Alemanha para falar sobre um terrorista brasileiro que é ídolo da esquerda aqui no país. Sua maior obra é o Manual do Terrorista Urbano e por isso endeusado pela intelectualidade sem freios nem limites. Essas pessoas não sabem viver sem o dinheiro público, sem o dinheiro do povo. Por isso conseguem manter seus apartamentos em Paris, sua vida de luxo nas noites do Rio e de São Paulo, desvairados pelo retorno do meliante ao poder. Assim, eles acham, poderão voltar a ser felizes apanhando o dinheiro do povo de forma ilimitada e para a infelicidade total do próprio povo brasileiro, não existe enredo secreto nessa trama sórdida. É apenas corrupção mesmo, aos olhos de toda a gente. Lastimável assim, estamos assistindo publicamente tudo acontecer e nada podemos fazer. Nada.